Quando a minha cabeça se junta com a tua numa oração Alguma explosão tão pura que agride e cura o meu coração Toma parte neste enredo que não é segredo me faz tão feliz Grama a grama vai ficando cada vez mais leve a nossa união Pois parte do indumento sem qualquer alento já caiu ao chão E num abraço apertado e o corpo colado como uma raiz É a valsa da ternura como por aí se diz Vem e entra no céu Nem tu nem eu queremos que pare de fluir esta energia que da dança vem E esta valsa da ternura eu quero dançar outra vez E esta valsa da ternura eu quero dançar outra vez E esta valsa da ternura eu quero dançar outra vez E esta valsa da ternura eu quero dançar outra vez Obrigado.